No Up Kids desta semana tem momento especial de batismo, cardápio kids com direito a drink no restaurante e cinema, que a garotada adora. E a Rafaela, que passou uma temporada na Disney, está de volta. É com você, Rafa! Oi! Sentiram saudades? Depois de muita diversão na Disney, eu estou de volta. E o Up Kids está com matérias bem legais. Você sabia que o batismo é um rito de passagem? A água simboliza a pureza. O Up Kids conferiu o belo batizado da pequena Laura Cabral. O batismo aconteceu na casa da família. E o batismo é um rito de passagem? O batismo é um rito de passagem, mas agora eu tenho de volta em muito profundo. Para cada peça de mim que quer você, outra peça vai embora. You give me something That makes me scared, alright This could be nothing But I'm waiting to give it a try Please give me something Cause someday I might know my heart A gente sabe que a Laura trouxe um pouco mais de vida e vigor na vida de vocês Como que representa a chegada dela? Olha, Wagner foi um presente Um presente de Deus na nossa vida Foi, foi Pra gente ela vem trazendo muitas alegrias A gente sabe que é um momento de emoção Como que é assim, tá batizando essa pequenininha? Ah, é muito emocionante E filho é tudo na vida, né? Família é tudo E a gente tem que dar valor na família Dos filhos Dos nossos pais E sempre tá aqui pra honrá-los Agora, Andres, a gente sabe que tá tudo perfeito Eu sei que tem tudo um dedinho seu Que você cuidou de tudo pessoalmente, né? Foi com muito carinho, né? Foi feito com muito carinho Dedicação, amor, principalmente E tá lindo, né? Ficou lindo Ficou maravilhoso Qual que é o significado do batismo? O batismo é o sacramento Que nos introduz à vida cristã Por isso é chamado de sacramento da iniciação Então todos aqueles que desejam Entrar para a vida, a família cristã O povo de Deus É chamado a passar pelo batismo Porque é pelo batismo que o Espírito Santo Penetra, entra em nossa vida E nos tornamos então Templos vivos da Trindade Santa Como que é isso de batizar a pequena Laura? Ah, foi uma surpresa, né? Quando ela convidou a gente Fiquei muito emocionada mesmo Porque eu não esperava Mas foi muito gostoso A amizade já cresceu mais ainda Assim, basicamente irmã Amei ser madrinha da Laura Adorei Você é um padrinho coruja? Ah, com certeza Eu fiquei muito emocionado também E espero que Agora a gente batiza na Laura Que a nossa amizade Fique mais concreta E a gente possa participar aí Da vida da Laura Criança adora lanchonete e restaurante E gosta ainda mais É dos petiscos De olho nos pequenos consumidores A Bramaria lançou Pratos e drinks especiais A reportagem é da Tati Oi, Rafa Eu separei dicas especiais Aqui na Bramaria Tem lanchinho, drink E até sobremesa O Bauruzinho É o tradicional Bauru Feito com contrafilé Dois queijos Tomate Alface E cheddar Tudo isso Feito especialmente Para as crianças E acompanha também Batata frita A taça bis É composta por Uma bola de sorvete de creme Uma de chocolate Calda de morango Chocolate E muito bis A Bramaria também preparou Para vocês Crianças Drinks especiais Sem álcool Esse é o Citrus Kids Que mistura Laranja Limão E morango É isso mesmo Agora o papai e a mamãe Também vem tomar a cerveja Um drink E enquanto o pai e a mãe Curtem o drink A cervejinha O filho também tem Um drink especial Que é um drink Sem álcool Saboroso Muito bom As crianças vão adorar E em relação As sobremesas Tem desde o petit gâteau A taça bis Que a criançada gosta muito E aí Gostaram? Uma refeição Colorida Refrescante E saborosa Que tal? As séries acabaram As séries acabaram Mas tem estreia especial No cinema Não é verdade, Thaís? Oi Rafa É verdade A telona está cheia de novidades E um lançamento mais que esperado É a animação Justin e a Espada da Coragem Que conta a história De um jovem cavalheiro Continuem andando Justin teve um sonho Se libertar O filme conta a história de Justin Um garoto que sempre quis ser um cavalheiro Mas seu pai Conselheiro-chefe da rainha Quer que ele siga seus passos E se torne um advogado Em busca de ajuda O garoto procura a avó E descobre que seu avô Foi o mais nobre cavaleiro do reino E protetor do reino Todos viviam felizes Até que seu avô e o rei Foram traídos e mortos Pelo terrível ser Heráclio Contra o desejo de seu pai Justin decide ir em busca do seu sonho E começa uma jornada Para tornar-se um cavalheiro Amanhã esta terra terá um novo rei Uhul, bela coroa O Heráclio está com uma espada E ele vai te mastigar E ele vai te cuspir Estou preparado E aí, gostaram? Semana que vem tem muito mais Tem até reportagem do meu passeio pela Disney Um beijo Tchau